Olá, alunos e alunas de estudos de literatura em língua portuguesa, como vocês estão? Como nós vimos na aula passada, Machado de Assis foi um escritor à frente do seu tempo, que era abertamente metalinguístico, conversando com seu leitor, e abertamente intertextual, incorporando referências diversas nas suas obras, além de investir em um ponto de vista que colocava em questão ou dúvida a própria matéria narrada, ou seja, Machado já apresentava elementos que não seriam explorados propriamente apenas depois, durante o nosso modernismo. Bem, na aula de hoje, nós vamos fazer uma comparação entre Machado de Assis, não é? E o português, essa de Queiroz. Diálogos de Machado de Assis e essa de Queiroz por meio dos textos, a novela O Alienista e o conto Civilização. Bem, uma coisa importante de a gente ter em mente é que Machado, ele tinha então várias referências que ele incorporava, não é? Por exemplo, como eu mencionei, Virgílio, não é? Que foi um poeta latino, também temos a referência a Dante Alighieri, a Shakespeare, não é? Que eu mencionei também, mas Machado foi um escritor bastante influenciado pela literatura de língua inglesa. Machado, além de ser um leitor e conhecedor de língua inglesa, ele foi tradutor. Por exemplo, ele traduziu para o Brasil Oliver Twist, do Charles Dickens, e também traduziu O Corvo, de Edgar Allan Poe, que foi um escritor que influenciou bastante os contos de Machado. Além disso, Machado era admirador de dois escritores, que foram o Jonathan Swift, não é? Com As Viagens de Gulliver, e o Lawrence Stern, com Tristan Shandy. Dois escritores, esses dois últimos, são escritores muito caracterizados por aspectos ou de crítica à política e social, ou de crítica aos comportamentos humanos, por meio do humor e da ironia, que serão marcantes na novela O Alienista, que está presente como leitura de apoio desta semana. Eu recomendo demais a leitura, pessoal, é divertidíssima essa novela, juntamente com o conto Civilização. Bem, essa novela foi publicada em 1882, e ela vai narrar em terceira pessoa, que é o ponto de vista preferencial do realismo, a história de um médico, que é o doutor Simão Bacamarte, que vive numa cidade pequenininha, chamada Itaguaí, perfeito, na cidade de Itaguaí, num Brasil ainda colônia, e esse médico, que ele é um aficionado pela ciência, ele pretende estudar as patologias mentais, no momento em que não havia muita ciência disso, e fundar uma casa de orates, um sanatório na cidade, certo? Bom, primeiro então funda-se essa casa, que é chamada Casa Verde, e logo começam a ser levados os indivíduos considerados loucos para essa Casa Verde, certo? Que faz muito sucesso, não é? Até que o Simão, ele avança na sua pesquisa, e aí ele começa a levar pessoas que não seriam propriamente loucas, são pessoas excêntricas, tudo bem? Levando os habitantes da cidade ao desespero. Bom, vamos ver alguns trechos então. Nesse trecho eu quero mostrar para vocês o humor e a ironia, porque vejam de onde que vai sair o dinheiro para fundar a Casa Verde. Dali foi a Câmara, no caso o Simão, o personagem, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu-a com tanta eloquência, que a maioria resolveu autorizá-la ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. A matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Não muito diferente do que a gente vive hoje, não é, pessoal? Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de dois penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário, pagaria dois tostões à câmara, repetindo-se tantas vezes esta quantia, quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e a da última bênção na sepultura. Bem, agora vou mostrar para vocês um outro trecho, que é o trecho em que começam a se recolher pessoas variadas, não é, para a Casa Verde. Mas como explicar que logo em seguida fossem recolhidos José Borges do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, folgazão emérito, o escrivão Fabrício e ainda outros. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido. A população de Itaguaí eventualmente vai se revoltar, liderada por um barbeiro, que tem o apelido de Canjica, e que vai então fazer a revolta dos Canjicas. Eles depõem o governo da Câmara, tomam o poder, mas vejam, o Canjica não vai querer expulsar o doutor Simão, ele vai se aliar ao doutor Simão, para ter poder político. Essa revolta acaba sendo deposta, com a ação do vice-rei. O alienista já manda colocar na Casa Verde a maioria dos revoltados, que ele chama de mentecaptos, e manda prender, inclusive, eventualmente, a própria esposa, que ele diz que ela tem uma mania de luxo. Bem, após prender muitos habitantes na Casa Verde, para tratamento, evidentemente, Simão tem uma nova ideia. Ele vai pensar o seguinte, bem, se a maioria dos habitantes é louca, são os sãos, aqueles considerados normais, que não estão batendo bem. Então, aqueles que são mentalmente equilibrados, eles é que são perigosos. Então, ele liberta todos os internados da Casa Verde, e começa a prender os poucos habitantes considerados equilibrados em Itaguaí. Vejam como que ele vai organizar isso. Os alienados foram alojados por classes. Fez-se uma galeria de modestos, isto é, os loucos em quem predominava esta perfeição moral, outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de simples, outra de leais, outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros, etc. E aí, o tratamento vai ser o quê? Conromper essas pessoas. Na medida em que elas são corrompidas dentro da Casa Verde, elas podem ser, eventualmente, eventualmente terem alta. Até que não sobra nenhum internado na Casa Verde. Então, Simão, pesquisando muito, muito assim, dono da sua ciência, desculpem, da sua ciência, ele chega à seguinte conclusão. Quem é o único habitante moralmente perfeito, mentalmente equilibrado de Itaguaí? Ora, eu. E então, ele se interna na Casa Verde, onde ele vai passar os seus últimos meses tentando entender e curar a si mesmo, sem nunca achar uma solução. Nessa novela, então, pessoal, o que nós temos? Nós temos uma crítica muito clara, uma crítica satírica e bem-humorada, e irônica, a crença exagerada na ciência. Por quê? Porque o Simão, ele vai ser todo motivado. Só que o que eu tenho? Eu tenho teorias e teorias sobre a loucura que se acumulam sem nunca conseguir responder a isso. Por quê? Aqui eu tenho também uma representação da fragilidade das certezas científicas e das permanentes incertezas humanas, que é um tema muito caro ao Machado, que é um tema de amplitude universal, um grande tema filosófico, que é algo muito próprio da literatura dele. Bem, uma literatura também que vai ter como característica o humor e a ironia vai ser a literatura de um escritor contemporâneo ao Machado, que vai ser o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz foi o mais importante escritor do realismo português. Ele foi, inclusive, responsável, um participante de um marco inaugural do realismo português, que são as Conferências do Cassino, em 1871, nas quais ele vai proferir a palestra intitulada O Realismo como Nova Expressão de Arte. O Eça, ele tinha um projeto literário que envolvia examinar, expor e, assim, criticar os males da sociedade burguesa lusitana. Ele é um escritor cujos romances são... romances, perdão. Ele é um escritor cujos romances são até meio limítrofes com o naturalismo, está certo? Principalmente o Crime do Padre Amaro, que é de 75, o Primo Basílio, de 78, e os Maia já é um pouquinho mais realista, já é um pouquinho mais sutil, mais envolvido com sondagem psicológica, que é de 88, certo? Mas nós podemos caracterizar a literatura do Eça de maneira geral, como marcada pela crítica social e política contra instituições como a igreja, o casamento e a família. Essa característica que eu apontei, um pouco naturalista dos seus romances, que tem um aspecto mais cientificista, mais cru, certo? Na abordagem da vida das personagens, da intimidade das personagens, era uma coisa que desagradava o Machado de Assis. Então, como eu já mostrei para vocês, lá na nossa primeira semana, as relações entre essa e Machado, embora o Machado fosse leitor do Eça, não eram exatamente amigáveis. Então, quando o Machado, por exemplo, escreveu a famosa crítica ao Primo Basílio, na revista O Cruzeiro, em 1878, ainda numa fase romântica, da produção do próprio Machado, ele vai dizer o seguinte, Há episódios mais cruz do que outros. Que importa eliminá-los? Não poderíamos eliminar o tom do livro. Ora, o tom é o espetáculo dos ardores, exigências e perversões físicas. Quando o fato lhe não parece bastante caracterizado com o termo próprio, o autor acrescenta-lhe outro impróprio. De uma carvoeira à porta da loja, diz ele que apresentava a gravidez bestial. Bestial por quê? Naturalmente, porque o adjetivo avoluma o substantivo. E o autor não vê ali o sinal da maternidade humana. Vê um fenômeno animal e nada mais. Então, vejam, Machado, ele discordava dessa abordagem mais crua e mais até, digamos, zoomorfizante do ser humano, que é algo que havia de naturalista na prosa do Eça. O Eça, pessoal, ele chegou a responder ao Machado. Ele escreveu uma carta para o Machado, na qual ele expressa uma admiração ao Machado, a crítica que ele escreveu. Vejam esse trecho. Apesar de me ser, em geral, adverso, quase severo, e de ser inspirado por uma hostilidade quase partidária à escola realista, Esse artigo, todavia, pela sua elevação e pelo talento com que está feito, honra o meu livro. Quase lhe aumenta a autoridade. Quando conhecer os outros artigos de Vossa Senhoria, poderei permitir-me discutir as suas opiniões sobre este. Não em minha defesa pessoal, eu nada valho. Não em defesa dos graves defeitos dos meus romances, mas em defesa da escola que eles representam e que eu considero como um elevado fator do progresso moral na sociedade moderna. Não há notícia de que o Machado tenha respondido ao Eça de Queiroz. A única coisa que nós sabemos é que, quando o Eça faleceu, ele faleceu em 1900, Machado escreveu uma carta a um amigo lamentando a morte de um dos grandes romancistas dentre os realistas. Bem, uma coisa que é interessante de a gente pensar no caso do Eça de Queiroz é que ele tinha esse programa de criticar e, de certa maneira, consertar a sociedade burguesa, moderna, lusitana, mas a obra dele, como a obra da maioria dos escritores, sofreu transformações ao longo da sua produção. Então, se nós pensarmos, por exemplo, um conto como Civilização, que foi publicado postumamente em 1902, já é um conto que tem características muito menos virulentas do que os primeiros romances do Eça. É um conto que tem aspecto de observação e crítica social, mas que já apresenta, por exemplo, elementos de idealização e sentimentalismo, e sentimentalismo, que seriam românticos. Interessante, não é? E isso é algo bem próprio, pessoal. Por mais que eu tenha um movimento literário, um estilo predominante, como a gente sempre viu, eu tenho estilos que são particulares de cada escritor. Bem, o conto Civilização originou o romance de tese A Cidade e as Serras, que talvez vocês conheçam, porque é e foi, por muito tempo, leitura obrigatória de vestibulares, que foi publicado antes, em 1901. E esse conto traz mais ou menos a mesma história do romance, que seria o quê, então? É uma narrativa, em primeira pessoa, por um narrador testemunha, que é o José no conto, e que no romance vai ser o Zé Fernandes, que vai contar a história do Jacinto, que é um homem, filho de uma aristocracia rural, que mora na cidade, no romance é em Paris, no caso do conto é, provavelmente, Lisboa, que vai morar num palácio chamado Jasmineiro, que vai ter tudo de mais moderno que existe, que vai ter telefone, que vai ter telégrafo, que vai ter uma extensa e absurda biblioteca, certo? E esse personagem, não é? Ele não é propriamente um homem feliz, tudo bem? Bem, então, só complementando aqui, eu tenho esse espaço do Jasmineiro, que é um espaço de conhecimento e progresso, e vou ter como contraposição no conto o espaço de torges, que vai ser o quê? O campo, não é? União de modernidade e tradição como um equilíbrio possível dessa situação. Então, veja. Aqui eu trouxe um trecho, no qual eu tenho, então, uma crítica desse progresso. Então, no caso, eu tenho, então, apetrechos no Jasmineiro que são inúteis. Todos esses fios mergulhados em forças universais transmitiam forças universais, e elas nem sempre, desgraçadamente, se conservavam domadas e disciplinadas. Jacinto recolhera no fonógrafo a voz do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e rotunda, no momento de exclamar com respeito, com autoridade. Maravilhosa invenção. Quem não admirará os progressos deste século? E não é, pessoal, que esse aparelho, ele acaba tendo algum problema. Essa voz fica repetindo essa frase várias vezes. Assusta todo mundo que está na casa até chamarem alguém para consertar. Então, vejam como eu tenho um humor irônico, não é? satírico aqui presente. Além, não é, de todos os progressos presentes no Jasmineiro, certo? Eu também tenho, não é, os progressos intelectuais. Jacinto, ele é um leitor, principalmente, da filosofia pessimista do Schopenhauer. E ele vai, então, definhando, 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 até que ele vai para o campo. E é lá que ele recupera as suas forças. Então, vejamos esse trecho, não é? Da transformação do Jacinto. Era o nosso Jacinto. E imediatamente comparei a uma planta, meio murcha e estiolada no escuro, que fora profusamente regada e reviver em pleno sol. Não corcovava. Sobre a sua palidez de supercivilizado, o ar da serra ou a reconciliação com a vida tinha espalhado um tom trigueiro e forte que o virilizava soberbamente. Dos olhos que na cidade eu lhe conhecera sempre crepusculares, saltava agora um brilho de meio-dia, decidido e largo, que mergulhava francamente na beleza das coisas. Já não passava as mãos murchas sobre a face, batia com elas rijamente na coxa. Que, sei eu, era uma reencarnação. Veja como nessa transformação eu tenho um bom tanto de idealização romântica, porque desse personagem moribundo, eu tenho um renascimento total, em que o Jacinto quase se transforma em uma espécie de super-homem. Bem, vejamos então. Eu tenho esse personagem que no meio dos progressos intelectuais e materiais do seu tempo, ele sofria de fartura, que lia Arthur Schopenhauer, um filósofo muito famoso nesse momento, que manifestava a decadência e a melancolia do fim de século, e que vai renascer num lugar em que ele consegue unir modernidade e tradição, campo e cidade. Então, aqui eu tenho uma crítica ao progresso como incapaz de sustentar a felicidade humana. Algo comum, não é? A novela de Machado que nós estudamos. Então, se nós compararmos esses dois escritores, o que nós podemos pensar? São escritores realistas contemporâneos, mas distintos. Eu tenho no essa uma preocupação maior com o real, certo? E com, no caso, não tanto de civilização, mas nos seus romances, com a crítica política e moral dos comportamentos da sociedade portuguesa, enquanto que o Machado, ele observa o real, ele tenta representar o real, mas ele também tenta representar as ambiguidades das motivações humanas, certo? Posicionando-se sempre, ceticamente, perante o homem, conforme a tendência do seu tempo. Comparando esses dois textos particulares, o alienista e civilização, o que eu tenho, então? Ambos criticam os impactos negativos do cientificismo na sociedade, com o emprego de humor e de ironia, sendo que a prosa machadiana já tem, digamos, um aspecto a mais, que é justamente colocar sempre as incertezas da existência humana. Bem, como estilo, o realismo, ele sobrevive ao movimento. Então, ele nunca abandona a cultura e as artes. Mesmo que o modernismo, ele vai colocar o realismo como ultrapassado, como conservador, o realismo, ele vai ressurgir durante o próprio modernismo, não é? Então, em meio à subjetividade, à inventividade da prosa modernista, eu vou ter romances como, por exemplo, o nosso romance de 30, e aqui eu tenho um exemplo, que é o escritor Graciliano Ramos, Ividas Secas, que vai retomar aspectos da observação e da crítica social realistas, só que de maneira transformada, certo? Numa linguagem que já é modernista. Um outro exemplo mais decente que nós temos, por quê? Para além do modernismo, o realismo, ele renasce com força na literatura contemporânea, e o naturalismo também, tá, gente? Um exemplo que nós temos aqui é o romance do angolano Pepetella, de 1980, Mayombe, que nós abordamos na sessão, aprofundando o tema dessa aula. No nosso fórum temático, nós propomos uma discussão sobre as permanências da estética realista na literatura, no cinema, em outras artes, não deixem de participar, façam questões no fórum de dúvidas, se vocês tiverem questionamentos sobre a aula, participem das atividades de apoio, das atividades avaliativas, e na próxima aula nós faremos um salto em direção ao século XX e ao modernismo, já ensaiando alguma coisa de contemporaneidade. Existiria um pós-modernismo em literatura? É sobre isso que a gente vai conversar. Espero que estejam animados para mais uma semana. Até já, pessoal. Um forte abraço para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto